Recentemente a Apple decidiu lançar um headset de realidade mista, que é basicamente a mistura da realidade aumentada com a realidade virtual, embora eles não citam nenhum desses termos na apresentação. Eles citam Spatial Computing, é a Apple, a Apple sempre tenta dar nomes diferentes pra coisas que já existem. E depois de pensar muito se esse headset é bom, se não é, o que vai acontecer com o mercado de VR, eu cheguei numa conclusão de como que a Apple pode mudar o mercado de realidade virtual. Basicamente o Apple Vision Pro é uma categoria nova de VR. Eu acho que a gente não tem nada daquele tipo. Ele é uma ferramenta de produtividade, assim como um notebook, assim como um celular, assim como um tablet. Ele acaba sendo uma ferramenta pra você fazer várias coisas. Desde, sei lá, mexer numa planilha, desde editar um vídeo, desde jogar um jogo, até fazer coisas de realidade virtual mesmo, como estar em outro tipo de ambiente, ou até mesmo jogar Wrecking Room. Obviamente a gente tá falando de um produto que é um produto de primeira geração, normalmente produtos de primeira geração, eles são absurdamente caros e não é diferente desse. Ele custa 3.500 dólares e isso é um absurdo. E eu sei que 3.500 dólares parece um número vazio pra gente, porque 3.500 dólares vale uma coisa lá nos Estados Unidos e vale outra coisa, que afinal 18 mil reais e 3.500 dólares é diferente. Se a gente pega o salário médio brasileiro é 2.200 reais. Se a gente pega o salário médio americano é 2.000 dólares. Mas dá pra gente levar em consideração o poder de compra. Significa que com um Apple Vision Pro você pode comprar um Quest 2, um Nintendo Switch, um Steam Deck, um Xbox Series X, um PlayStation 5 com driver de disco e um PC, tudo isso por 3.500 dólares. E eu não tô falando de um PC simples, eu tô falando de um PC de 1.500 dólares, que é um PC muito bom. Então deixando essa discussão de preço de lado, eu quero discutir mais o conceito da coisa, porque se a gente discutir em preço a gente fica meio que travado nessa história. A Apple tá posicionando esse headset como algo pra substituir o PC, o iPhone e o iPad. Só que no geral eu consigo ver como ele vai substituir PC, computadores. Na minha cabeça ele é um MacBook que você coloca na sua cara. E faz muito sentido, ele tem um M2, que é poderoso pra caralho. Se você conseguir fazer, rodar, sei lá, o Death Stranding mesmo que vai sair pra Mac, se ele rodar nele, já vai fazer ele ser poderoso pra caralho. Ele ainda tem um negócio tipo o Proton que tá sendo feito, pro Mac pra rodar jogos de Windows. Então eu vejo muito isso como é um PC que você coloca na sua cara. E isso muda tudo. Porque o Quest é um headset VR. O Quest não pretende substituir um celular. A Apple, com esse headset, ela pretende substituir computador. Então tudo que você conseguiria fazer em um iPad, você consegue fazer nele. Eu digo iPad porque me parece que até então a gente não tem muitas confirmações a respeito de aplicativos de desktop. Mas por exemplo, existe Final Cut no iPad, então você pode pegar esse headset e botar na cara e editar um vídeo nele. Tem como. Ou você colocar ele na cara e editar uma imagem. Ou você usar pra fazer algo em 3D. Isso pra trabalho parece muito bom. Obviamente se a gente desconsiderar que tem uma bateria de duas horas, se a gente desconsiderar que tem um preço muito alto. Por que eu falo pra gente desconsiderar isso? Por quê? Porque essa é a primeira geração. O Quest 1 também não era muito bom comparado ao 2. E o 2 não é muito bom comparado ao 3. E assim vai. E o preço dessas coisas também vai alterando. O Quest 1 custava 400 dólares. O Quest 2 custa 300 dólares. Tá? Porque o Quest 3 foi pra 500 dólares. Mas ele ainda é muito melhor. Então ele é um VR pra substituir PC. Substituir como ferramenta de trabalho. Substituir como ferramenta de entretenimento. Afinal, uma das coisas que foi destaque no anúncio é Disney+. Aí eu me pergunto como que não tem Netflix? Como que não tem Disney+, como que não tem nada disso no Quest? Mas ok, isso vai ficar pra outro vídeo. Então já se inscreve no canal. E ele também vai ser um VR pra jogos. Só que a forma como a Apple tá posicionando ele pra jogos não é um headset pra jogar jogos VR. Pelo menos não é o que foi mostrado. Já falaram que o Rack Room, né? Que é um jogo VR, vai ter um Apple Vision Pro. E é meio óbvio pra mim que VR Chat vai ter também. Eu duvido não ter. O que me deixa meio triste nesse caso é que assim como um celular é uma ferramenta de produtividade, não vem com controle, esse headset também não. E vale lembrar que computadores também não vêm com controle. Quando eles mostram uma pessoa jogando lá no evento, eu achei até estranho eles não mostrarem um jogo VR, mas eles mostram uma pessoa jogando com um controle de Playstation 5. O controle sendo um acessório. Assim como o controle é um acessório pra um notebook, é um acessório pra um PC, é um acessório pra um celular. Só que quando a gente para pra pensar que se a Apple lançar um controle à parte, eu sei que o preço já é absurdo e ainda por cima você vai ter um controle à parte. Isso pode chegar a revolucionar não só a forma como a gente vê o iPad, a forma, né, os tablets, a forma como a gente vê o celular, a forma como a gente vê o computador. Isso pode revolucionar até como a gente vê PC VR. Porque imagina você rodar Half-Life Alyx em um headset que é stand-alone. Você não precisaria de um computador. Então, dessa forma, eu vejo que o mercado ele vai se dividir em dois. Novamente, a gente já tem um mercado que ele tá dividido em três. Então como que o mercado dividido em três vai dividir em dois? Calma que vai fazer sentido. A gente tem o Playstation VR que é basicamente um acessório pro Playstation 5. Então pra mim ele conta numa categoria totalmente diferente que eu acho que não entra na minha divisão aqui. Então é isso. A gente tá dividindo, somando, multiplicando e dando menos. Porém, a gente tem o PC VR e o Mobile VR. Só que o que a Apple tá tentando fazer é transformar o PC VR em... Transformar o PC... Um PC, né, que é capaz de VR em um dispositivo mobile. Só que num preço muito alto. Enquanto a meta tá focando o Quest só pra jogo, quando não deveria. Mas eu já falei que isso foi esse tema de outro vídeo. Nesse sentido, supondo que a Apple lance um controle à parte. Tem Steam lá. Tem um negócio que é o Proton do Mac. Agora pra fazer jogos rodarem melhor dentro da plataforma M2, né? Tem um M2. Dentro da plataforma da Apple. Então dá pra imaginar um futuro onde a gente vai poder ter todo o poder que tem nesses headsets, que são stand-alone, todo o poder de PC VR. E é por isso que eu acho esse headset da Apple sensacional. Porque eu acho que ele tá levando a mídia como um todo pra um lugar onde ela não tava indo. Eu não sei vocês, mas eu tô muito curioso pra ver como que vai ser o futuro do VR. Porque eu acho que a gente tá prestes a ver uma revolução muito grande. Mas se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E no próximo vídeo eu vou falar por que o Quest deveria virar um celular. É, estranho, né? Talvez o vídeo já esteja pronto e esteja aí na tela pra você clicar. Então é isso, pessoas. Deixa aí seus comentários. O que você acha da minha epifania? Eu pretendo fazer mais esses vídeos comentando aleatoriamente sobre algum tipo de assunto. Inclusive, deixa aí nos comentários dica de algum assunto, alguma coisa. Vai que eu faço um vídeo sobre também. Então é isso, pessoas. Tchau!